Em linhas gerais, se você investe no mercado imobiliário, o fator mais importante de análise é a localização. Um imóvel de excelente qualidade numa localização excelente é imbatível. No entanto, um imóvel de qualidade razoável numa localização excelente pode ser mais rentável do que um imóvel de excelente qualidade numa localização apenas razoável. Meu nome é Jean Tozzetto e eu sou apresentador da série Filosofando aqui no canal do Professor Baroni e hoje nós vamos debater esse tema importantíssimo que é a localização dos imóveis. Eu moro na cidade de Paulina, interior de São Paulo, uma cidade pequena e eu e a minha família, nós temos o costume de passear pela região nos fins de semana pra almoçar num lugar diferente ou quem sabe pra comprar roupas. Nós descobrimos que em Jarinu, perto de Jundiaí, tem uma loja charmosa na Praça Matriz e quando a gente precisa comprar uma camisa polo nova, eu dou uma desculpinha pra minha esposa, a gente vai lá, ela vê se tem algum vestido pra ela e a gente faz disso um passeio porque na sequência a gente vai pra Rota do Vinho em Jundiaí, lá tem alguns restaurantes muito charmosos também que misturam comida caipira com comida italiana, enfim, isso se torna um passeio entre família. E vocês sabem que os homens são mais assertivos para comprar roupas, eles escolhem as roupas mais rapidamente, experimentam, pagam e vão embora. As mulheres são muito mais criteriosas para escolher roupas. Então, recentemente estava com a minha esposa, meus sogros e eu comprei essa camisa polo rapidinho, a minha esposa, ela demorou mais, então eu deixei ela tranquila para escolher as roupas dela e eu fui até o coreto da Praça de Jarinu, sentei lá no banquinho com meu sogro pra bater um papo, eu comecei a olhar ao redor e disse, eu preciso trazer esse cenário pra algum vídeo da série Filosofando. Então, eu puxei a minha memória de arquiteto e constatei que várias cidades do interior do Brasil, se não todas, a maioria, foram crescendo no entorno da Praça da Igreja Matriz. A Igreja Católica, com as suas missões, foi estabelecendo povoados no interior dos estados e a partir dessa capela que depois foi se convertendo numa igreja propriamente dita, a cidade foi crescendo de modo que até hoje a principal praça da cidade do interior é a Praça da Igreja Matriz. Em várias cidades do interior de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de vários estados, do Rio Grande do Sul, onde a Igreja Protestante também ocupa o lugar da Igreja Matriz, se você procurar por agências bancárias, quase sempre elas ficam localizadas na Praça da Igreja Matriz. E o mesmo a gente pode falar da agência do Correios e de outros pontos importantes como lotecas e, obviamente, lojas de roupas, restaurantes, padarias. Muitas pessoas, quando pretendem montar um negócio numa cidade pequena, a primeira opção quase sempre é procurar um imóvel na Praça Matriz. Então, vale registrar como os engenheiros e os arquitetos que trabalhavam para as igrejas, eles eram competentes nesse sentido, porque se você prestar atenção, a Igreja Matriz de cada cidade, geralmente ela fica num lugar mais elevado ou num lugar bastante plano, distante dos rios, raramente você tem notícias de que uma Igreja Matriz foi alagada por uma inundação, por exemplo. E muitas vezes, quando acontece algum problema de enchente numa cidade pequena, as famílias desabrigadas vão se hospedar provisoriamente no Salão Comunitário da Igreja, na Praça Principal. Veja como isso é uma âncora para o investimento no mercado imobiliário em linhas gerais, para quem vai investir fora dos grandes centros. Nos grandes centros, a lógica da localização é um pouco diferente, porque a história econômica dessas cidades é a mais dinâmica e os centros vão se deslocando ao passar das décadas. E aí você pode me perguntar, mas onde a filosofia entra nessa história? Porque, afinal de contas, estamos no quadro filosofando. Calma aí que eu vou chegar lá. Eu vou te apresentar um livreto, uma recomendação para você ler. Ele se chama Da República. Ele foi escrito por Cícero. Marco Túlio Cícero foi um jurista romano. Eu já falei dele em outro vídeo da série Filosofando. E nesse livro, Da República, ele relata como foi organizada a República Romana, que antecedeu o auge do Império Romano. Numa passagem desse livro, que é feito de diálogos, o autor relata como foi feita a fundação de Roma. Roma não foi fundada no litoral da Itália, mas recuada a alguns quilômetros. Roma, na verdade, está a um dia de cavalgada do litoral da Itália. Roma fica numa posição um pouco mais alta em relação ao relevo e fica rodeada por sete colinas, onde passa um rio importante, o rio Teveri. Os historiadores atribuem a Rômulo, irmão de Remo, a fundação de Roma, distante um pouco do litoral. Por quê? Porque as cidades do litoral são mais fáceis de serem atacadas por inimigos estrangeiros. Além disso, os romanos consideravam que os moradores do litoral tinham uma vontade maior de empreender viagens para outros portos e não se fixar nas próprias cidades, de modo que uma cidade um pouco mais recuada tende a ter moradores mais estáveis. Além disso, as construções em Roma se desenvolveram em solo mais estável. Você consegue imaginar o Coliseu de Roma sendo construído num banco de areia na beira do mar? E as cidades afastadas do litoral têm um clima também mais estável, porque no litoral a instabilidade da brisa do mar, das chuvas, é mais recorrente. Roma é talvez a cidade mais importante da história do Ocidente, porque a partir de Roma foi constituído o Império Romano, que durou vários séculos. E eles foram muito inteligentes e capazes em construir estradas que ligavam a Europa ao Oriente Médio e até ao Norte da África. Não é por acaso que nós temos o seguinte ditado, todos os caminhos levam a Roma. E vamos abrir um parênteses para falar do livro da República de Cícero. Se você realmente deseja ler esse livro, saiba que ele tem vários fragmentos e várias lacunas. Nem tudo que Cícero escreveu nesse livro chegou até o nosso tempo, porém, o que foi resgatado é importante, especialmente o livro Sexto. Se você tem um pingo de religiosidade no seu coração, você vai gostar muito de ler a respeito do sonho de Cipião. Eu não vou contar sobre o que é o sonho de Cipião. Eu peço que você leia se você gostar, se impressionar como eu me impressionei com esse sonho. Depois você pode comentar comigo. Vou ter o maior prazer de debater com você, deixando o sonho de Cipião de lado e voltando para a realidade, principalmente para a realidade brasileira. Qual cidade brasileira poderia ser considerada semelhante ao que aconteceu com Roma? Essa, eu respondo para você, é São Paulo. Assim como Roma, São Paulo não foi fundada no litoral. São Paulo foi fundada, recuada um pouco no interior, no alto da Serra do Mar. entre a Serra do Mar e a Serra da Cantareira. Em São Paulo, passa um rio importante, que é o rio Tietê. São Paulo começou como um colégio de jesuítas liderados pelo Padre Anchieta e, ao longo dos séculos, São Paulo se converteu na principal cidade brasileira, a mais populosa e a que movimenta mais a economia do nosso país. De forma similar com Roma, São Paulo fica a uma distância de um dia de cavalo do litoral. E para São Paulo, vários caminhos chegam. De modo que podemos dizer que todos os caminhos levam a São Paulo. Quem é da região sul, chega em São Paulo pela rodovia Regis Bittencourt. Quem é do Rio de Janeiro, chega em São Paulo pela rodovia Dutra ou pela Carvalho Pinto. Quem é do interior de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do norte do Paraná, chega em São Paulo pela Castelo Branco. Quem é da região de Ribeirão Preto, chega em São Paulo pela rodovia Anhanguera. Quem é da região de Campinas, pode chegar pela rodovia Bandeirantes. Quem é de Minas Gerais, chega em São Paulo pela Fernão Dias. E há uma importante rodovia que funciona como um arco metropolitano, que é a rodovia Dom Pedro. Ela começa em Campinas, na rodovia Anhanguera, cruza a Fernão Dias e chega em Jacareí, no Vale do Paraíba, ligando a região de Campinas com a Dutra e com a Carvalho Pinto. Então, se você deseja investir em fundos imobiliários no Brasil, você precisa considerar São Paulo. Se o fundo imobiliário possui imóveis na cidade de São Paulo, tanto melhor para o analista. Um fundo imobiliário que investe em lajes corporativas na cidade de São Paulo tem mais potencial do que um fundo imobiliário centrado em lajes corporativas em outras cidades do Brasil. Pelo menos por enquanto. E se você pensa em galpões de logística, tanto melhor se eles ficarem localizados numa dessas rodovias que eu citei e que chegam em São Paulo ou passam perto de São Paulo. Porque o principal mercado consumidor do Brasil está em São Paulo, na Grande São Paulo e na região imediata. Logo, é importante ter galpões de logística localizados próximo desse público consumidor. Por exemplo, se você transitar pela rodovia Dom Pedro, entre Campinas e Jacareí, você vai ver vários galpões de logística ao longo dessa estrada. E adivinhe qual é um dos municípios servidos pela rodovia Dom Pedro que é repleto de galpões de logística, dos quais alguns fazem parte da carteira de fundos imobiliários. Justamente, Jarinu. Você percebeu como as coisas estão interligadas? Nesse ponto da nossa conversa, que já foi mais longa do que eu imaginava, chegou aquele momento para eu pedir um favor para você. Você já se inscreveu no canal do Professor Barone? Não! Não perca tempo. Faça a sua inscrição. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu comentário aqui no vídeo, porque isso é importante para nós. Deixe o seu joinha. Se você não gostou, pode marcar que você não gostou. Não tem problema. Nós queremos melhorar a partir daquilo que você aponta para a gente. No mais, um grande abraço e até a próxima! Música Legenda Adriana Zanotto